Fala rapaziada, beleza? Gravando aqui mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é sobre palpite Certo? Palpitezinho aqui de boa, acabou um dinheiro aqui Um saque que eu fiz aqui de 1700 reais, ó Apareceu ali Não vou puxar aqui porque Vai mostrar alguns e-mails meu aí Que sempre quando eu vou inventar de gravar vídeo Puxa, abaixa a A coisa da tela E acaba mostrando alguma coisa, tem que cancelar vídeo Essas coisas, mó trabalho Então bora lá O jogo de hoje é La Liga Do campeonato Não quer dizer, na Espanha, La Liga Valencia e Cardiz Tem também francês, Copa da França Deixa eu só tirar outro negócio aqui O cachorro não tá mordendo E PSG Que é o Chauticheur Alguma coisa assim como PSG Manchester United e Everton Beleza galera? Galera, se você é iniciante e tá começando a aprender A como analisar jogos Não é só dessa forma que se analisa jogos Recentemente eu mostrei um aplicativo Onde você pode tá vendo as porcentagem Que é a verdadeira probabilidade de acertos e erro Tá certo? Lembrando que todos os aplicativos Eles tem pontos positivos e negativos Isso eu vou fazer um teste em outro vídeo Em outra entrada que eu for fazer Beleza? Então vamos lá Primeiro você vai clicar No time em qual você escolheu Você vai em classificação Provavelmente início de campeonato Mas eu tô vendo aqui que não é início de campeonato Porque já tem aí praticamente 15 rodadas Então não é início de campeonato O Cardiz tá na zona de rebaixamento Valência Tá ali em décimo Né? Sua colocação Você vai clicar aí no H2H Que é primeiro e segundo tempo Você quer dizer caso ou fora E aí você vai ver os últimos jogos dos dois times Em qual você quer entrar Lembrando De qualquer preferência A estratégia que eu tô O método que eu tô usando hoje aqui Pode ser baseado em qualquer método Como ambas marcas Como caso ou fora Ou algo desse tipo Beleza? Como eu vou em ouve Né? Que é saúdo de gol Eu vou reparar Em quais últimos jogos Saiu bastante gol A gente percebe aqui Nos cinco últimos confrontos Né? Do Valência Jogando Variadamente Com alguns times Ele ganhou Aí de um Perdeu de dois Perdeu de três Perdeu de dois E depois ganhou de quatro a dois Certo? Mas de todas as preferências Ele chegou a fazer algum gol E também Levou de goleada Positivo Quando o time ele demonstra Levar bastante gol É sinal que Ele toma gol Então Assim O que que eu quero dizer Se você vai jogar Num jogo Acima de um e meio Mas o time Que vai jogar Por exemplo Cardiz Né? Vai jogar com o Valência Em todos os jogos Do Valência Ele faz gol Em todos os jogos Do Cardiz Ele toma gol Mesmo que ele não faça nada Você pode estar jogando Porque Ele é um sinal Ele é Isso é um sinal Que o time é muito aberto Para tomar gol Beleza? Então Aqui a gente viu Que todos os jogos O Valência toma E também faz gol Aqui embaixo A gente vai ver A sequência dos últimos jogos Também do Cardiz Case fora Certo? Seus últimos confrontos Beleza? E aqui a gente vê Que ele empatou 1x1 Depois ganhou De arromba 3x0 Depois ele Perde 4 Depois ele ganha De 4 E depois ele sai Aí do seu 0x0 O bom É que Alguns dos jogos Ele deixou de fazer gol Quer dizer O ruim Só um jogo Eu acho E os outros Ele fez Bastante gol No confronto direto Galera É o que mais interessa É saber se de fato Os times Toda vez que se enfrentam Eles tomam gol Lembrando que Esses confrontos diretos Tem confronto de 2001 Entendeu? Geralmente Em um ano O time Ele se enfrenta Em torno de 2x Por isso que Acaba ficando Nessa Essa distância De 2001 Aquela ideia Só que aqui Eu estou vendo Que em 2001 Eles tiveram 3 confrontos Que foi de 1x1 2x1 0x0 Em 2002 Tiveram mais 2 confrontos Que foi de 2x1 0x0 Nesses 5 confrontos Eles tiveram Acima de 1,5 1,2,3 3 jogos Que saíram Acima de 1,5 Beleza? Nesse jogo aqui Dá pra nós ir De boa Nesse outro jogo Do Paris Saint Germain Como não é um campeonato De pontos corridos É mata-mata Como você Quando aparece o nome sorteio É sinal que O jogo é De mata-mata Entendeu? Tem o nome aí Sorteio É jogo de mata-mata Beleza? Deixa eu só Tirar o meu cachorrinho Que ele subiu na cama E ele gosta de ficar Latindo no espelho Aqui com ele mesmo Para aí Continuando Então Você sabe que Quando tem esses nomes sorteios Significa que Não De pontos corridos E sim De mata-mata Mas Você tem Aqui O lugar 12 H Onde você vai se basear Nos últimos confrontos Tanto do time da casa Quanto do time de fora Certo? Aqui você vai ver Que O time da casa Cansei aqui um pouquinho O time da casa Teve uma derrota Duas derrotas Dois empates E uma vitória Lembrando que O que a gente está à procura aqui Se eu for jogar em over Eu estou à procura de gol E sim Ele teve uma sequência boa De gol Então Perfeito para mim Já o Paris Saint Germain Teve uma derrota Né? Já agora No primeiro de janeiro mesmo E Também teve quatro vitórias aí Nos seus últimos jogos Né? De 2002 Beleza? E no confronto direto Paris Saint Germain Ganhou Praticamente Quatro Né? Três Quer dizer E uma derrota aí E ainda foi muitos anos atrás Então Esses times Eles Tem um bom tempo Que se enfrentaram A última vez Que eles se enfrentaram Foi Na época Que não tinha Messi Nem Neymar Então provavelmente Vai ter porrada de gol aí Eu acredito Eu creio Eu acho que sim Tem bater Tem Neymar Tem Messi Então bora torcer Que saia bastante gol Nessa partida Nesse outro jogo Aqui do Monster United E Everton Também Não é Ponto escorrido E sim Mata Mata Nesse sorteio Significa Mata Mata Então vamos clicar aqui Em H2 Alhar Né? Vamos ver aqui Os últimos jogos Do time Do Monster United Lembrando que Se caso você quiser ver Só o resultado Do time da casa Você vai clicar aqui Casa Ou só time de fora E total Significa que É os últimos jogos Dele jogando Tanto dentro de casa Quanto tanto Dentro de fora Aqui nos seis jogos Jogando casa e fora Ele teve apenas Uma derrota E todos foram Vitória Todas essas vitórias Das Das vitórias Que ele teve Duas foram De goleada Então Um bom sinal Bem positivo Para quem joga Em H2 Certo? Lembrando galera Que nos últimos dias A gente tem acompanhado Alguns resultados De alguns jogos bons Que tem saído Somente 0x0 Certo? Então vamos olhar aqui Também o jogo Do Everton Né? Que teve aí Duas derrotas Um empate E duas vitórias Né? Lembrando que A gente procura gol E gol saiu Aqui tem um jogo Após pênalti Então significa que O Everton ganhou Após Né? Sai 0x0 Foram pós pênalti E acabou ganhando Aí nos seus pênaltis Beleza? Pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês O que que eu acho Certo? É... Eu acho Que A gente tem que ter Convicção No que a gente vai fazer Certo? Então eu vou abrir Aqui minha planetinha Certo? E vou mostrar Para vocês aqui No jogo do Valencia Eu acredito que sai Mais de É... Mais de 2,5 Porém O Cardiz Ele é um pouco Inseguro Vou botar aqui O mais 1.5 Mais de 1,5 Esse jogo Para o São Germão Eu vou 2,5 Certo? Mais De 2,5 E Monster United Everton Também Eu vou mais de 2,5 Certo? Eu acredito que Você pode estar Fazendo Essa Essa mesma Opção Você pode estar Procurando esses jogos La Liga Francês E também Inglaterra São jogos Suma importantes Que vai dar certo Se você Acreditar Gestão de banca Sempre Né? Mantenha sua gestão de banca É o principal E Bora pra cima Esse foi A nossa análise Da próxima vez Eu vou trazer Uma análise Mais legalzinha Com o aplicativo Que eu apresentei Pra vocês Recentemente Beleza? Se inscreva no canal Caso você não é inscrito Se você já é inscrito Tamo junto